Isso, vem pra dentro da rodovia 40 por hora aí, roxa velho Fica aí rapaz, tem um cara aqui do lado aqui, como é que eu vou pra lá? Fala pessoal, beleza, vou aqui na rodovia Dona Dutra aí Se você não passou aqui, um dia você vai passar É, você trabalha com transporte, um dia você vai passar aqui Rodovia BR-116, né, a rodovia Presidente Dutra A antiga Via Dutra, como vocês viram no vídeo anterior, né Estamos aqui, já passamos por Aparecida do Norte Muita gente vem na Aparecida, vem de ônibus, de excursão, passa por aqui Tem os Romero Vai, vai meu filho, você tá andando 50 por hora aqui Anda, acelera Fica olhando a pastagem Então, estamos passando aqui agora já próximo de Taubaté, né Chegando aqui daqui a pouco Terra do Monteiro Lobato Capital da literatura infantil, porque Não sei se o Monteiro Lobato nasceu em Taubatéu, se criou Criador aí de vários personagens e um dos mais icônicos de todos os tempos aí Que foi o sítio do pica-pau amarelo Eu li algumas críticas sobre ele, que ele era racista, viu Não sei Olha os mimimi da internet, diz que ele era bem racista Ah, mas tinha o Saci, tinha o tio Barnabé Sei lá Foi alguém que falou Não sei se ele era racista politicamente O primeiro sítio do pica-pau amarelo é que a gente também não tinha absolutamente mais nada Na televisão, né, na época Então era Tudo que a gente via era muito impressionante Tem uma estátua dele ali em cima Se vocês olharem bem esquerdo, vê se não tiraram Ele com a boneca Emília Quer ver? Tiraram dali, cara Ah não, tá lá, ó Lá no cantinho, bem lá em cima, de concreto Não tá pintado, não tá nada Tá bem cinza Tá ele com a Emília E um livro na mão No outro lado aqui tava escrito Capital Nacional Lá em cima, Cabaté Capital Nacional da Literatura Infantil Então, da época, né A minha geração, eu que nasci na roça Vivi na roça A gente não tinha tanto acesso à televisão Era muito pouco Eu fui começar a conhecer televisão com 12, 13 anos de idade Talvez mais E não tinha televisão A gente ia assistindo o vizinho que tinha Que era mais rico E ficava sentadinho lá na porta Ranhento E nem dava um pio Que era pra não incomodar Pra vizinho não deixar Não fechar a porta E mandar a gente embora Eram programas que a gente Não perdia Não existia domingo Se não tivesse os trapalhões Hoje eu Mudei meu conceito em relação àquele tipo de humor Mas Era o que a gente tinha Na época Aquilo era Era incrível Era Era paixão nacional Assistir os trapalhões No domingo A gente Fazia tudo Durante o dia Pra poder Assistir Era a coisa Mais incrível Que podia ter Era o êxtase Assistir os trapalhões no domingo Incontestavelmente Principalmente pra mim Que não A gente se identificava Com as brincadeiras E Enfim E o sítio de pica-pá amarelo De tarde, né A gente fazia todo o serviço Fazia tudo Deixava tudo arrumado Pra poder assistir Ia nos vizinhos Depois com o tempo O pai Conseguiu comprar Uma televisãozinha Filco Aquela que gira Assim meio redondinha Preto e branco Evidente Mas já era a coisa mais Espetacular Do mundo Então a gente assistia Primeira Emília Primeiro A primeira Narizinho Que inclusive Era muito bonita Hoje ela já está Com bastante idade Nem sei se ainda está viva O Pedrinho O Visconde De Barnabé O Saci Aquela geração Lá bem antiga Né Depois foram criando Novos personagens Acabou ficando Meio fútil Meio banal Ali Já não tinha E a gente também cresceu Né Perdeu aquela inocência A infertilidade Pra quem tinha medo Da cuca Dá pra imaginar O tamanho Da inocência Né E Era legal E esse cara O criador Né Que é Bonteiro Lobato Além de Grandes outras obras O Brasil não valoriza Muito essas coisas Aqui também tinha O Se criou Aí foi o O Poderoso Do Toyota Ali Costurando Todo mundo O O Amâncio Lá né Que era O O O O Com o nome na boca Peraí Não é o Barnabé Não O Jacinto Ele fazia o papel Do Jacinto Ô meu Deus Tá com o nome na boca E não sai Peraí que já vou lembrar Ainda Afrentou as placas Aí Eu não sei se ele nasceu Também aqui Ou se ele se criou Aqui A Hebe Camargo Também Daí de Tampaté Algumas pessoas Que eu Aquela menina Prodígio Lá A Maísa Também Acho que é daqui De Tampaté E outros personagens Que eu não me recordo Do De aqui Tampaté É muito Industrializada Tem muita coisa Aqui Muitas empresas Muita coisa Assim E é perto De São Paulo Então É muita indústria Se instalou Nessas regiões Por causa Da Mobilidade Que tem E outras coisas Aqui Daria pra pegar Carvalho Pinto Né Essa pava Campos de Jordão Lá pra cima Lá frio Né Ô meu Deus Tô tentando lembrar O nome do homem lá Nossa Nossa Eu já Assisti Tanto Aqui Deu um branco Na cabeça Aquilo branco Aquele apagão Você já deve Tá rindo No vídeo De não lembrar É tal É tal Eu sei o que vocês Estão falando Espera aí Que eu já lembro Enfim gente É Vocês já devem saber O que é Fazer o Jacinto Lá Ó Daria pra ir Por aqui Também Mas eu vou Pra Vou lá no Sacamoto Então eu vou Pela Dutra Mesmo Não gosto De ir pra Dutra Não gosto Não Porque eu não Muito movimento Prefiro mais A Carvalho Pinto Então Daí Da época Rapaz A gente Assistia Esses programas Eu tinha mais Tinha A Dona Xepa Era uma novela Aí tinha O Cítero do Pica-Pau Amarelo Que a gente Assistia Porque a gente Se identificava Com as histórias Coisa da roça E a gente Queria ser Nós era menino Queria imitar As coisas Que o Pedrinho Fazia As armadilhas Pegar passarinho As coisas Que ele criava Achava O Visconde De Sabugosa Super inteligente Era um Professor Pardal Que criava Inventava Sabia de todas As coisas A Emília Com as peripersas Dela Com os pozinhos As mágicas As aventuras A Tia Anastácia Lá na cozinha Fazendo bolinho Eu lembro de um episódio Que a Tia Anastácia Quase teve um troço Quando o Minotauro Entrou na cozinha Mas eu pá Nós tínhamos medo Daquilo Aí depois Apareceu aquele O Leitão Que eu não lembro O nome dele Que era o Rabicó Rabicó E Tio Timor Nabé Que vivia lá Sozinho Era muito legal Era muito legal Tinha uma história Diferente A gente sempre Queria assistir Para acompanhar E hoje Por mais obsoleto Por mais Assim Desconexo Da realidade Hoje eu acho Que seria melhor Do que qualquer Outro programa Que tem na Na televisão Aí Hoje só tem Porcaria Eu não assisto Mais televisão Aberta Faz muito tempo A gente assiste Ali às vezes Eu assisto No caso Televisão Aberta Às vezes Entra numa lanchonete Tomar um café Tá lá Televisão ligada Num determinado canal Mas dependendo Do que tá Só se for Uma notícia Alguma coisa Eu olho Mas se for Aquele cara Lá Um narigudo Do lado Que fazia O negócio No domingo Como é o nome O Luciano Huck É Isso Me perdoa Pode ser bom Pra caramba Mas eu Eu achei Muito Muito ruim O programa deles Sei lá As coisas Que não tem Nada a ver Com nada Fora da realidade Enfim Cada um tem um gosto Aí Hoje não tem Mais nada Na televisão Eu mesmo Assiste mais De documentário Internet Youtube Essas coisas Televisão Tá Tá ruim demais E na época Não A gente tinha Esses programas Era uma coisa Incrível Tecnologia De outro mundo A gente vê aquilo Depois começou A vir as televisões Coloridas Primeiro começou A vir aquelas Telas Meio azul Aquela chuvisqueira Antena Não pegava Subia em cima Da casa Virava Aí pra direita Para Pera Pegou 12 Pegou 4 Não Saiu 12 Era aquela Chuvisqueira Aquela coisa Arada Tinha uma televisão Carval Pra um lado Pra não ser Desgavar Fazia Via fechando Era muito louco Eu E Depois foi Modernizando Já Campos Anos 90 Saiu a febre Da tal Televisão 29 Polegada Meu Pá Era o Yacht Era o Helicóptero Que tinha Uma televisão 29 Polegada Você não está Entendendo Aquilo pesava Quase 500 Quilos Pra você Por em cima De um Rack De uma coisa Pense num troço Pesado Grande Desajeitado Mas era A Televisão Tem uma 29 Polegada Nossa Colorida Aí depois Começou a ver Com controle Remoto Nossa Você não está Entendendo Aí era Pagar de rico Demais Depois começou A ficar comum E assim por diante Hoje estamos No que estamos A maioria Nem se liga Mais em televisão É só Smart TV Pra assistir A esses programas Toi sério Mas enfim Talbater Então é considerado Ali A A terra Da literatura Infantil Haja vista Pelo Por causa Do Monteiro Lobato Que Criou esses personagens Existe Esse dia eu vi Na internet O sítio Onde era Feita a gravação Do sítio Do Picapau Amarelo Eu não sei onde Que fica especificamente Eu li lá Acabei me perdendo Aonde que é Mas Quando eu li Quando eu vi A matéria Estava Tudo abandonado Lá Mas ele existe Onde era gravado É curioso Até uma ideia Pra mim Fazer um passeio Um dia Fez parte Da minha infância Ir lá Visitar Esse lugar Aonde que fica Tinha fotos Na internet Da imagem Lá do sítio Cara Deve ser muito Nostálgico Ver aquilo ali Incrível Mazaropi Que era o personagem Que eu tava tentando Buscar O Mazaropi Também Foi um cara aí Que é incrível De ver Os filmes A simplicidade Que ele fazia Os filmes dele As piadas dele Era incrível Até hoje Não morreu É muito engraçado É muito legal Porque ele é O autêntico Jeca Tatu Falava o que vinha Na boca Com quem ele queria Da forma que ele queria Ele sabia interpretar Um personagem Que era único Eu não sei quem ele criou Eu sei que ele era Muito inteligente Viu Então ele criou Um personagem ali Que era O Mazaropi E dentro deles ali Ele criou vários outros Subpersonagens Com outros nomes Jeca Tatu Jacinto E etc Mas era E tem hoje Vários filmes dele Aí no Youtube É muito engraçado Tem o vendedor De linguiça Tem aqueles Musicais Onde ele canta Ele brigando Com a mulher Ele brigando Com os políticos São vários episódios E o povo gostava Muito De assistir Mazaropi E se espalhavam Seus casos Por aí Na época Que não existia Rede social As pessoas Que assistiam Contavam Para os outros E era muito legal Ver Porque era Nostálgico Ele trazia um pouco Do que o povo Vivia na época A inocência A malandragem Das pessoas O mundo Como estava Se desenvolvendo Como que o Caipia Se vivia na cidade E etc E etc Era uma coisa Muito bacana Eu acho Que aquilo Não devia morrer Tem museu Dele Mas eu nunca Me aprofundei Saber bem Onde que ele nasceu Mas eu acho Que ele não é De Taubaté E ele Tinha descendência Estrangeira Não sei que Estrangeira Que descendência Que ele era Uma hora Talvez eu procure Saber mais E falo melhor No outro vídeo Mas é só Título de curiosidade Então E a Duta Passa ali No meio De Taubaté Caçapava Aqui Onde tem Logo ali São José dos Campos Que tem a A GM Puxou muito o motor Na época Que saiu o Celta Puxava o motor Dali Da GM Daqui Lá pra GM De Gravataí No Rio Grande do Sul Era a Just Time Ali eu sofria Correria direto E Aqui é Caçapava Ah caramba Não faz isso Não moço Que isso Se joga Na frente do carro Não olha Tem que buzinar Pra pessoa se espertar Que ela fez algo Que tá muito errado Eu não costumo fazer isso Não costumo Pra mim Ela tava com a mão Num celular Dirigindo E entra daquele jeito Na rodovia Tem que fazer isso Que é pra dar um alerta Não é interessante A pessoa pode se assustar ainda Fazer uma merda maior Ah enfim Buzinei Tem que buzinar Pra pessoa se ligar Da merda Da cagada Que faz Sai numa marginal Da rodovia Quarenta por hora Rapaz E um caminhão Disseguindo Outro aqui do lado Aqui não tem como Ultrapassar Não tem como jogar Pra faixa de lá Tem gente que não pensa Cara Não tem noção Vocês não estão entendendo Por isso que eu vivo Falando pra vocês Tocar Caminhão É fácil Segurar Que o caminhão Não precisa nada É só segurar o volante Faz tudo sozinho Troca de marcha Sozinho Ele avisa Ele fala com você O caminhão Hoje em dia Esses caminhões novos Tocar é fácil É isso que eu digo Que se chama Cuidar dos outros Cuidar da estrada E saber A malandragem Que tem em estrada Dá arrepio Cara Porque Você joga Por mais Certo que você seja Você bate Num cava Disse aqui Você vai virar A noite Amanhecer Numa delegacia De trânsito E guincho E isso Cara Você vai perder Dois dias ali Se bobear Até resolver Um BO desse Isso se a pessoa Não tiver lesões Gravíssimas Foram para o hospital Ou morrer Aí é pior ainda Então tem que evitar O máximo Só que às vezes Você tem que dar Um susto Um jogo Para a pessoa Se tocar Na vida Entrar na rodovia Dirigindo com o celular Na mão A 40 por hora Logo aonde A Dutra Tá pedindo Tá pedindo o que Gente Nem pode se acidentar Sem noção Olha aí Onde é que está A criatura Acho que ela Estava colocando O GPS Pelo que eu Reparei Por isso que dá Tantos acidentes Nessa estrada A maioria deles É Para a pessoa Não estar atento Não estar atindo Pessoal Deixamos aqui Então Eu não vou passar Até Passar lá São José dos Campos Depois vem o Jacaraí E depois Talvez eu filme Depois Vamos ver Só filmar Tem tanto vídeo Dali Dessa rodovia Que eu já filmei Já perdi até as contas Enfim Um abraço Para todos os meus amigos Que moram aqui Na região de São José dos Campos Taubaté Meu amigo japonês Lá Jacaraí Tem bastante gente Que acompanha o canal Já viram vários vídeos Meu aqui nesse trajeto E Tem gente que faz Esse circuito aqui Todo dia Da Dutra Pega a fila Agora diminuiu um pouco Porque ali Em São José dos Campos Fizeram A Marginal Ajudou bastante Mas tem gente que passa Constantemente aqui Então Trabalha Para lá Ou trabalha para cá E passa todo dia Então Vive nessa rodovia Um abraço Deixa seu like E O maior prêmio De todos esses tempos Que eu estou dirigindo Seria Chegar no milhão No Youtube Conto com você Erga ali Se inscreve lá Para nós Tá bom Um abraço Tchau 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 Tchau